Muito obrigada. Eu percebo que o Sr. Ministro não quer abordar esta questão concreta sobre o centro hospitalar de Coimbra, porque de facto não se compreende depois de ter vindo dizer que estava resolvido e não está. Mas, Sr. Ministro, a verdade é que há utentes que aguardam por esta intervenção e que é essencial para a sua saúde e para a sua vida. Sr. Ministro, queria-lhe fazer uma outra pergunta. Também há um mês perguntei ao Sr. Ministro o que é que o documento de estratégia orçamental iria trazer em relação à saúde. O Sr. Ministro respondeu que ainda não sabia, porque o documento ainda não estava concluído. Volto-lhe a fazer a mesma pergunta, Sr. Ministro. O que é que o documento de estratégia orçamental tem em relação à saúde? E esperemos, o Sr. Ministro diz que a saúde tem sido valorizada e tem tido uma discriminação positiva. Não sabemos onde, porque desde 2010 para 2014 o corte foi mais de 1 milhão e 700 mil euros. Mas aí está a discriminação positiva na saúde. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que queremos saber o que é que está previsto para 2015 nesta área e o que é que nos tem a dizer em relação a esta matéria. Obrigada, Sra. Deputada. Deixa-me só terminar para dizer o seguinte. Em relação ao reforço das verbas para o pagamento de dívidas, Sr. Ministro, isso só demonstra o quanto o Serviço Nacional de Saúde tem sido subfinanciado e que foi no passado e que este Governo continua a subfinanciar. Aí está porque é que tem que reforçar para pagar dívidas, porque não garante o financiamento necessário para que os serviços possam prestar os cuidados de saúde que as populações precisam.